Olá você que acompanha o Ronda Policial Oficial, nós estamos aqui no município de Barra Velha neste momento, eu vou mudar a câmera pra você, que nós estamos acompanhando aí um incêndio de grandes proporções olha só, as primeiras informações, a empresa Euroquadro aqui, incendiando nesse momento o galpão aí, grande, aqui no município de Barra Velha aí, que está incendiando nesse momento várias equipes do bombeiro estão aqui, inclusive foi acionado em Joinville para apoio nesse incêndio as margens aqui da BR-101, você vê aí o deslogamento de várias equipes vindo pra cá equipes tanto do bombeiro, estão deslocando o bombeiro militar da região como também o bombeiro voluntário de Joinville acionado aqui no combate o bombeiro voluntário de Barra Velha, equipe nesse momento aí também do bombeiro militar no local e várias viaturas chegando aqui pra prestar apoio aí nesse incêndio olha só a situação de momento, várias ambulâncias aqui também pra atender possíveis vítimas aí, intoxicação de fumaça a polícia militar tá por aqui cuidando do trânsito porque é muito próximo aqui, né, na marginal aqui na beira da BR e a gente vê uma quantidade grande de pessoas também por aqui as equipes estão trabalhando, nós vamos estar atualizando as informações pra você que acompanha o Ronda Policial, muita fumaça nesse momento, saindo aqui do local as equipes estão trabalhando aqui, todo o galpão aqui está em chamas os bombeiros estão aqui trabalhando, o local está isolado porque pode acontecer algum tipo de explosão alguma coisa que possa atingir as pessoas, por isso que está sendo isolado o local aí pra que não chegue perto, porque são galpões aqui usados por transportadoras não se sabe o que pode ter dentro, né, e por isso o local isolado aí você vê aí então, muita gente trabalhando nesse momento, as equipes estão por aqui e a gente vai estar copiando as informações e atualizando pra você que acompanha a programação qualquer momento voltamos com mais informações aqui no Ronda Policial, direto de Barra Velha, nesse momento já próximo a Pissarras, atualizando as informações pra você que acompanha aí o Ronda Policial você acompanha aí imagens, nesse momento do atendimento, chegando aí o pessoal que veio prestar apoio aí de toda a região né, tá vindo pra cá também, bombeiro voluntário inclusive o Joinville acionado aí nessa ocorrência em qualquer momento voltamos com mais informações pra você que acompanha e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é qualquer incêndio, não é o incêndio.